E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o Ademilson do canal Ademilson Azulejista com mais um vídeo pra vocês. Galera, vocês acompanharam aí no vídeo anterior que eu tive que fazer um alargamento no furo do suporte que fixa a mesinha de elevação da Serra Margem, né? Aqui eu já tô com um carrinho de metalonga alvanizado. Eu vou colocar o suporte nele, vamos ver como é que ficou, galera? Acompanha o vídeo aí, ó. A chave que eu uso aqui, galera, é a chave 13mm, tá? A boca da chave é 13mm, tá? É o parafuso M8, ele usa a chave 13mm, tá? Se você comprar qualquer parafuso M8, o sextavado dele vai ser 13mm, tá vendo? Veja aí, ó. Aí aqui, ó, eu deixei já a parafusada ali, que era pra não perder as arruelas, tá? Eu uso umas arruelas pra fazer como cálcio, pra levar a altura que eu preciso, entendeu? Aqui eu vou colocar ele no local, e depois eu vou remover essa mesa daí, tá? É... pra levar lá pra fora, que é pra fazer a regulagem do desrolamento. Mas não vai ser nesse vídeo não a regulagem do desrolamento, tá? Porque a regulagem do desrolamento, ela é mais complexa. Então, eu vou deixar o vídeo só pra essa parte da regulagem do desrolamento, tá bom? Então, a regulagem que eu digo é o ajuste fino, tá? Se você não tá entendendo que vídeo é esse aqui, galera, a primeira live do meu canal foi feita com esse carrinho que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. É... foi a primeira live que eu subi no meu canal, tá? Montando esse carrinho de metalong galvanizado, tá? No caso aí, eu até expliquei lá na live. Eu uso o metalong só pra fazer a regulagem, tá? Mas a regulagem definitiva é feita no metalong que eu uso na minha bancada, tá? É... tem uma leve diferença entre esses dois metalong. O que eu uso pra montar o carrinho e o que eu uso na bancada, entendeu? Aí eu tô colocando as arruelas aí só pra... pro complemento, né? Pra elevar a altura do suporte, tá, galera? Que o suporte foi projetado pra ter uma certa quantidade de arruela de baixo pra ele suspender, tá? Pra essas duas orelhas onde vai o cubo não ficar batendo na mesa, tá? É... eu coloquei uma quantidade aí, eu acho que foi quatro arruelas em cada parafuso, mas o ideal seria três, tá? É... vocês vão perceber aí na hora que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão perceber que tem uma folga debaixo dessas orelhinhas aí, tá? Isso aí significa que eu posso tirar mais um arruela de cada parafuso. Veja aí, ó. Eu vou parafusar aí. Porque assim, eu vou montar ele aqui na mesa, tá? Só que depois eu vou remover a mesa do carrinho pra fazer a regulagem final do suoramento, tá? É... vocês vão acompanhando os vídeos aí, galera, que eu vou colocar na sequência aqui, tá? É... a ordem dos vídeos que foi feito, tá bom? Porque... na verdade, já ficou uns vídeos pra trás. Foi os vídeos dos cortes, tá? Os cortes, o corte da chapa, essas coisas. Porque o primeiro vídeo que foi ao ar desse carrinho foi a live. É... pra trás dessa ordem aqui, ó, tá faltando os vídeos de corte, de marcação, cortando chapa, furação do metalão, entendeu? Esses aí tá guardado ainda, mas não sei se vale a pena subir mais pra frente. Porque ficou uma ordem assim, bagunçada, entendeu, galera? Eu perdi a ordem dos vídeos. Veja aí, ó. Esse carrinho, galera, é o único que tem esse detalhe na mesa, tá? Ó, veja só que tem uma meia lua na mesa, tá? A mesa de inox. É... inclusive esse carrinho, ele não é mais meu, tá, galera? Esse carrinho já foi vendido, tá? É... se eu não me engano, ele foi pra Brasília. É... esse carrinho, no momento que eu subi o vídeo, só pra apresentar aqueles dois vídeos que eu tenho no canal, mostrando o sistema novo do carrinho com elevação, o rapaz já entrou em contato comigo e já reservou pra ele, entendeu? Ele não tava nem pronto, o rapaz já entrou em contato e reservou. Mas tá aí, galera, ó. Aqui eu vou fazer uma marcação, tá? Porque eu vou remover a mesa. E... e eu vou fazer uma marcação só pra mim saber qual é o lado do carrinho que fica pro lado da mesa, tá? Como esse carrinho aí, ele não usa aqueles parafusos que eu tô fazendo, ele usa porca autotravante, essas porcas chamadas de parlock. É... eu vou fazer uma marcação só pra mim saber qual é o lado, tá? E aqui eu vou soltar os parafusos da mesa, tá? São esses quatro, tá? Parafusos que eu falo, mas é porca, tá, galera? É... aí é uma chave 17, tá? Porque a porca M10, ela usa a chave de boca número 17, tá? Aí aqui eu já fiz um adiantamento, tá, galera? Porque assim, se eu fosse mostrar tirando todos os parafusos, ia levar muito tempo. Então, galera, e esse vídeo vai se encerrando por aqui, galera. Ele tá chegando no final, tá? E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a regulagem fina dos rolamentos, que é o isolamento, que é a regulagem final, tá, galera? Ah... a montagem lá foi só pra montar mesmo, tá? Agora a regulagem final vai ser no trilho da minha bancada, tá, galera? E esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó... Não esquece de deixar o like, não. Valeu? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.